Sim, eu sei que as minhas feridas O Senhor pode curar Sua mão está sobre minha vida Sim, eu sei que posso confiar Sua mão está sobre minha vida Sim, eu sei que posso confiar Sim, eu sei que as minhas angústias O Senhor pode curar Sua mão está sobre minha vida Sim, eu sei que posso confiar Sua mão está sobre minha vida Sim, eu sei que posso confiar Sim, eu sei que os meus medos O Senhor pode curar Sua mão está sobre minha vida Sim, eu sei que posso confiar Sua mão está sobre minha vida Sim, eu sei que posso confiar Sua mão está sobre minha vida Sim, eu sei que posso confiar 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 Confiar